Fala pessoal, vem com a gente fazer do mundo o lugar mais racional e mais científico, por isso aqui se inscreva no nosso canal Science of a Down, e continuando aqui a nossa série de entrevistas, a Cia Entrevistas, vamos falar dos temas atuais, temas relevantes, vamos falar hoje sobre as abelhas, e para isso eu trouxe o professor Ricardo Orsi, tudo bom professor? Tudo bom professor Rodrigo, tudo jóia, queria começar agradecendo a lembrança e o convite, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre as abelhas. A gente que agradece a sua participação, a gente sabe que as abelhas estão na mídia, são temas que as pessoas têm curiosidade, as abelhas são animais que despertam sentimentos controversos na gente, a gente tem medo da picada, mas ao mesmo tempo usufrui do mel, então isso causa emoções contraditórias na gente, mas vamos desmistificar esses animais usando a ciência para isso, e aí a gente sabe que você vai dar uma bela contribuição para a gente em relação a isso. Ok? Agradeço. Vamos lá fazer entrevista? Vamos, vamos sim. Tá bom. Bom, abelha eu entendo que é um mundo de animais, a gente fala abelha, mas acho que não é uma espécie só que existe, né? Existem várias espécies de abelhas no mundo e no Brasil? Isso, Rodrigo. Na verdade, acho que assim, o que é para tornar um pouco mais didático, vamos separar as abelhas em dois grupos principais. O grupo das abelhas que possuem ferrão e o grupo das abelhas que não possuem ferrão. As que picam e as que não picam, né? Isso, as que picam e as que não picam. Tá certo. Nas abelhas que picam, tá, é uma abelha exótica, ou seja, é uma abelha que não faz parte da nossa fauna brasileira. Elas foram introduzidas aqui em 1839 por um padre chamado Padre Antônio Carneiro, que trouxe algumas colmeias, alguns enxames de abelhas da cidade de Porto, em Portugal, para o Rio de Janeiro. Na época, para começar a ter uma pequena produção de cera para a confecção de velas, as paróquias ali próximas, né? E uma pequena produção de mel. Então, esse foi o primeiro relato da introdução dessa abelha de ferrão, né? A abelha que pica, que é a abelha do gênero Apis, espécie melífera. São abelhas produtoras de mel. São as mais famosas, aquela que tem o abdômen riscadinho de amarelo e preto, assim? Isso, são essas daí. Que seriam essas abelhas que nós temos hoje, mas que foram trazidas para cá. Introduzidas. Não é da fauna de insetos brasileira. Não, não é. E depois o segundo grande grupo seriam as abelhas sem ferrão. Essas sim, as abelhas nativas, que pertencem ao gênero dos meliponíneos. Então, essas abelhas são, assim, centenas de espécies, algumas adaptadas a algumas regiões, outras a outras regiões. E um exemplo bem claro é a jataí, que é uma espécie muito conhecida, difundida, né? Que faz aquele canudinho que sai da parede. Certo, certo. Muito comum aqui no interior, né? São as abelhas pequenininhas, isso. Tem as mandaçaias, a rapuá, que enrosca no cabelo, aquela escurinha. Então, assim, temos diversas. Ah, essa abelha escurinha não tem ferrão, então? Não tem ferrão. Ela não pica? Não, não pica. Olha, eu tinha medo delas. Sério? Não, não faz nada. Ela não faz nada. Só enrola no cabelo mesmo. Só enrola no cabelo. Então, tá bom. Então, a próxima vez que ela não enrolar, vai devagarzinho, solta ela. Bob, né? É, deixa ela ir embora, não vai espremer com medo, porque ela não faz nada. Coitada, não. São abelhas muito mansas. Tá certo. Que bom saber. Então, são abelhas assim, que não oferecem risco nenhum. São abelhas adaptadas, tanto à área silvestre quanto à área urbana. Certo. Então, você pode ter uma caixinha de jatai, mandar saia na sua casa, sem risco nenhum de acidente. Ah. E aí, voltando agora na parte das abelhas que tem em ferrão, então, essas abelhas que foram introduzidas aqui, do gênero apis, a espécie melífera, foi o primeiro relato em 1939. Mas aí, só te historiando, que é bem interessante essa parte, é que logo depois, com a imigração alemã, a imigração italiana, vieram outras subespécies de apis melífera. E aí, a apicultura que se praticava no Brasil, naquela época, a criação da abelha apis, era uma cultura de abelhas de linhagens europeias. Certo. E as linhagens europeias têm uma característica muito interessante, são mansas. Ah, tá. Então, se nós tivermos uma linhagem de uma abelha italiana pura, a gente pode abrir a caixa do jeito que nós estamos aqui, sem equipamento de proteção nenhum. Por exemplo, mesmo que ela tenha ferrão, por ela ter um temperamento manso, a chance dela picar é menor. É muito menor. Entendi. Então, naquela época no Brasil, você criava abelha do gênero apis, é de ferrão, no quintal de casa, no meio do galinheiro, como um animal doméstico. Certo. Hoje, você vai mexer numa caixa de abelha africanizada? Não. Claro que não. Por quê? Alguma coisa mudou. Sim. O que aconteceu? Em 1956... Elas são famosas pelas picadas. Muito famosas, né? Mas foi em 1956, 1957, um pesquisador, um geneticista muito renomado, o professor Warwick Kerr, então o professor da Exalc, lá em Terascaba, ele fez uma excursão à África. E lá ele entrou em contato com a linhagem, a subespécie africana da apis merífera. Certo. E ele ficou maravilhado com essa nova subespécie, que ele teve contato. Por quê? Porque abelhas que produziam mais em relação às linhagens europeias, eram abelhas que eram mais resistentes a doenças em comparação às linhagens europeias. E abelhas que soltavam muitos enxames por ano. Então expandiam rapidamente do que em linhas só das linhagens europeias. Ele importou, na época, 26 enxames. Ou seja, essas abelhas africanas tinham várias vantagens para a produção. Ele viu essas vantagens? Ele viu essas vantagens. Mas tem um contudo aí. Tem um contudo que eu já conto. Certo. E ele trouxe esses 26 enxames com o verbo do ministério e colocou no horto em Rio Claro, da Exalc, lá em Rio Claro. E aí, existem diversas lendas. Dizem que um estagiário esqueceu a portinha da estufa, onde os enxames estavam abertos e as abelhas fugiram. Culpa do estagiário. Sempre. Mas o professor Kerr, como ele era um geneticista, ele foi estudar a adaptação ao ambiente. Certo. E quando ele colocou esses enxames para fazer os testes de adaptação, produção ali, teve uma perda de controle. Em que aspecto? Na ápice melífera, todas as fêmeas nascem da fecundação. Certo. O macho nasce por partenogênese, que é aquele processo que é a origem de novos indivíduos sem que ocorra a fecundação. Certo. Então, quando a rainha africana começou a produzir zangões, são os machos, eram os zangões 100% cópia da rainha. Então, eram os zangões 100% africanos. Africanos. E esses zangões 100% africanos, na hora que eles saíram para o ambiente, eles encontraram as linhagens europeias e ocorreu o acasalamento das linhagens europeias que estavam com o híbrido africano. Certo. E aí, desse cruzamento, surgiu um ovo, um híbrido, que nós chamamos de híbrido africanizado. Tá. Que puxou as características da linhagem africana. Em termos do seu temperamento? Não, de produção, de resistência a doenças, de soltar vários enxames por ano, a parte de reprodução. Só que puxou o comportamento da africana, que eu não disse para você ainda qual que é. Que é altíssima... Agressividade? Isso. Eu queria que você falasse isso para que a gente corrigir um termo. A gente costuma falar abelhas agressivas ou agressividade. Certo. Na verdade, o correto seria a gente falar defensividade. Defensividade, ok. Porque a abelha, ela não vem agredir. Ela defende quando ela se sente ameaçada. Sim. Então, é um ponto chave para a gente desmistificar cientificamente. Isso, ela se defende, como qualquer outro animal. Ela não é prótiva em termos de ataque. Não. Ela ataca quando ela se sente ameaçada. Ameaçada. Ela está agindo de uma maneira agressiva, mas defensiva. Isso. Como uma vaca que defende o bezerro no pé, como qualquer outro animal. Conceito corrigidíssimo. Corrigidíssimo, porque isso é importante para o espectador, para quem está assistindo ver. O objetivo é exatamente esse, a gente corrigir o conceito. Então, é defensividade. E aí, eram abelhas com um altíssimo instinto defensivo. Tá certo. Esse híbrido que surgiu. E aí, começaram os acidentes. Na região de Pirescaba, Rio Claro, com morte de animais, pessoas. E aí, surgiu esse preconceito, esse medo, esse pânico que nós temos até hoje. Que as abelhas oferecem um risco de morte? Sim. Só que assim, é quando eu entro em um ambiente onde ela se sinta ameaçada, um enxame se sinta ameaçada. Aí que tem o risco de acidente. Então, hoje, de 56, 57 para cá, nós não devemos jamais mexer num enxame de abelhas africanizadas sem um conhecimento técnico adequado, sem um equipamento de proteção individual adequado, que é o macacão do apicultor. Para quê? Porque são abelhas que, quando saem fazer defesa, saem grande quantidade de indivíduos. E aí, você pode acabar tendo um acidente e acabar indo a óbito. E deflagra um ataque bem incisivo, né? Bem incisivo. Mas, uma vez, estando com os EPIs devidos... Não, você está protegido ali dentro, né? Então, é saber fazer o manejo correto. E quando a gente ouve algum acidente, geralmente, infelizmente, alguém que foi fazer caminhar numa trilha, sem querer esbarrou lá num enxame, elas saíram se defender. Dificilmente você vai ver acidentes com apicultores em apiário. O apicultor vai trabalhar, vai mexer... Situação controlada. Controlada. Tá certo. Então, são esses dois grupos que nós temos. Um grupo sem ferrão, que é tranquilo, e um que possui ferrão, que foi introduzido aqui, que hoje nós temos esse híbrido africanizado. Mas esse híbrido africanizado introduzido aqui é crucial para a produção animal e para a nossa economia. Sim. Hoje nós temos abelhas africanizadas no continente americano inteiro. Certo. E dessa história, então, dessa importância para a produção animal, a gente tem que pensar em quais produtos são relacionados com essas abelhas. O mel é o famoso, né? O mel é o famoso, né? Porque o mel hoje você produz, você vende. O consumidor conhece o mel. Embora o consumo de mel brasileiro é muito baixo. Ah, é baixo? Olha, dados estimados giram ao redor de 160, 180 gramas de mel ano por habitante. Isso é muito pouco. Porque nós temos o conceito que o mel é remédio. A gente não tem o conceito do mel como alimento. Certo. Então, isso aí ajuda a não ter esse hábito. Associa o mel ao resfriado. Ao resfriado. Então, o maior período que venda de mel, para os que você apicultou no relato, é no inverno. Está brincando. Outra coisa para desmistificar. Para desmistificar. Mel é o alimento. Mel é o alimento. É excelente para você consumir com banana, iogurte, aveia. Tem que se fazer parte do dia a dia. Fonte de vitaminas, de outros elementos importantes. Um pouco de minerais, mas é basicamente energético. É muita energia. Certo. Então, tem o mel. Tem a própolis, que todos conhecem, né? Que é um produto que abre a coleta na natureza também. Traz, transforma. Que isso aí tem uma gama de infinidades biológicas, né? Já comprovadas. Antibacteriana, antiviral, cicatrizante, antitumoral. Esse, acho que seria bom para o resfriado. Esse seria ótimo para o resfriado. Que é imunomodulador também. Certo. Estimula o sistema imunológico. Então, tem que associar o própolis ao resfriado. Isso. Não o mel ao resfriado. Não o mel ao resfriado. Ou melhor ainda, associa os dois e come os dois juntos. O mel misturado com o própolis. Está certo. Que vai ter um... Mas o mel não precisa ser só no resfriado. Não precisa ser só no resfriado. Está certo. Depois da própolis, nós temos o pólen. Ah, o pólen? O mesmo pólen das flores, o gameta masculino, que as abelhas coletam. Esse, sim, é fonte proteica. Então, basicamente, o mel seria energia para o enxame. O pólen seria proteína. Está certo. E ele tem maior teor de minerais, vitaminas e lipídios. Então, é um alimento muito importante para o enxame. Nós temos a geleia real. Que é um alimento também que tem um manejo específico. Mas que a gente consegue induzir a produção. Não é tão conhecida pelo consumidor. Mas o que você produzir, tem um mercado específico para ela. Para o enxame, a geleia real é a base da nutrição da rainha. Então, a rainha só se alimenta de geleia real. Daí o nome, né? Daí o nome. Então, assim, é muito rica em vitaminas, enzimas, minerais, energia, lipídio. É como se fosse um alimento mais completo do enxame. Está certo. E a geleia real é o produto de secreção de glândulas das abelhas. Ok. Então, ela não é um coleta-campo. Ela produz de glândulas. Depois, nós temos a cera. Que também a gente consegue explorar na apicultura. A cera, Rodrigo, basicamente tudo que se produz, acaba ficando na própria indústria apícola. Porque todos os favos, toda a construção dentro do enxame é baseada em cera. Certo. Então, a gente tem que estar remanufaturando essa cera. Beneficiando, trabalhando como faz parte da atividade. Então, a cera também é produto de secreção de glândulas. E nós temos o veneno. Que também dá para produzir. Que a gente consegue extrair. Então, o veneno, você está falando que tem importância econômica também. Tem importância econômica. Olha, é incrível isso. O veneno, ele tem uma ação contra doença de fungos reumáticos, inflamatórios, muito boa. E a gente coloca lá. Pode ser um produto que vai gerar remédios. Isso. Ele tem um fundo de medicamento mesmo. Então, assim, tem várias pesquisas. Ele tem ação antibacteriana, anti-inflamatória, anti-reumática. Então, é um produto muito nobre também do enxame. Que a gente consegue extrair também. Então, a gente fala aí na cadeia da apicultura de seis produtos. Três que ela coleta campo, que é o pólen, o mel e a própolis. E três que ela produz de glândulas, que é a geleia, a apitoxina e a cera. Ok. Além disso, se a gente pensar na cadeia da apicultura como um todo, o apicultor pode ganhar dinheiro também. Produzindo rainhas. Tá. Para vender o material genético. Crucial para as colmeias, né? Que é fundamental em termos de um programa de melhoramento genético. E eu posso vender enxames também. Para quem quer ampliar ou iniciar na atividade da apicultura. Tá. E além de tudo isso, eu posso também prestar serviços de polinização. Então, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre isso. Mas, assim, eu posso levar as minhas colmeias para alguma cultura de interesse comercial. Única e simplesmente para fazer o serviço de polinização. Certo. Entendeu? Então, eu consigo ganhar, assim, tirar um proveito de um enxame em vários momentos ao longo de um ano. E dentro dessa atividade. Tá certo. Então, assim, pegando esse ponto último que você falou, as abelhas visitam as flores, coletam os materiais que elas costumam utilizar. E nesse processo elas acabam polinizando as flores. Isso. O que a gente entende como polinizar as flores? É fecundar as flores? Isso. E fazer aquela fecundação cruzada. Levando variabilidade genética. Tá certo. Por que que a abelha apis, as nativas também são importantes. Nós vamos falar da apis, né? Que a gente está comentando. Por que que elas são importantes? Porque, assim, você leva uma caixa, uma colmeia com um enxame dentro, formando uma colônia. É um enxame com 40, 50 mil indivíduos. Poxa. Então, são, assim, um grande número de operárias, né? Abelhas operárias, que a gente chama de campeiras, que estão a campo, coletando algum recurso, para visitar as flores. Certo. Além disso, o corpo das abelhas, ele é cheio de pelos. Sim. Então, quando ela aposta em uma flor, o pólen acaba aderindo a esse pelo. E ela fica preso. E a hora que ela vai em outra flor, derruba o pólen e acaba fazendo a fecundação. Então, ela é uma dispersora de pólen. Isso, entendeu? Gerando variabilidade genética. Então, disso eu tenho que entender, então, que ela tem não só os benefícios diretos, onde a gente obtém o mel, o própolis, mas ela deve ter alguma importância indireta nesse processo de polinização. Sim. Porque, devo entender que vários produtos agrários, produzidos, dependem dessa polinização? Sim, diretamente. Isso é extremamente importante, então? Isso é extremamente importante, olha, porque quando a gente fala no ganho de produção, de culturas, são coisas da ordem de bilhões de dólares. Certo. Então, eu não vou lembrar de cabeça os dados, mas assim, com abelha, eu ganho lá 200 bilhões de dólares a mais em produção, sem abelha, 200 bilhões de dólares a menos, por exemplo. Quais culturas seriam cruciais? Você dá uns dois, três exemplos? Eu vou citar assim, laranja, maçã, pera, nos Estados Unidos, amêndoa, que é quase totalmente dependente da abelha, cerca de 80% das culturas... Frutas em geral, é muito importante. Muito importante. Cerca de 80% das culturas dependem de um inseto polinizador. Certo. E dentre eles, abelha é fundamental. A abelha é crucial nesse processo de polinização. Isso. Então, assim, a gente ouve muito falar hoje, né, nessa parte de polinização, produção, com o aumento da população mundial, uma exponencial crescente, necessidade de gerar alimentos. E os insetos, provavelmente, cada vez mais importantes? Cada vez mais importantes para poder fazer esse processo de polinização e garantir a produtividade. Ok. Muito bom. Bom, então eu devo imaginar também que se as abelhas fornecem diretamente para nós produtos importantes, tem um papel ecológico na natureza de polinização, que tem um benefício também indireto humano, se elas sumirem, eu creio que será um problema grave, né? Ah, sim. E na mídia a gente vê justamente esse ponto, né? Então, até que ponto é verdade ou não isso da consequência do sumiço das abelhas para o ser humano, né? Entendi. É, o que se sabe sobre isso, né? E se de fato elas estão desaparecendo, né? Então, a gente tem algumas perguntas aí. Se de fato elas estão desaparecendo e se elas sumirem, qual é a consequência para a gente? A gente já pode deduzir algumas coisas, mas o que você pode pormenorizar para a gente? É, na verdade, Odil, assim, a população de abelhas do gênero Apis vem reduzindo gradativamente. Puxa. Eu posso falar por experiência. Isso é fato. Isso é fato. Então, não é mentira isso? Não, não é. Então, assim, hoje em dia é mais difícil você capturar tanto os enxames silvestres como você capturava antigamente. Certo. Hoje em dia, às vezes, a gente vê uma dificuldade de você conseguir desenvolver a população do enxame em comparação com o que você conseguia alguns anos atrás. Tá. Então, assim, tem uma série de fatores que hoje têm colaborado com isso. Desaparecimento total, eu, assim, às vezes eu fico um pouco na dúvida por conta da adaptação ambiente, seleção dos melhores, então, às vezes tem uma resiliência. Tem, tem, que vai acabar acontecendo, mas, assim, que a gente vai ter uma redução, se continuar com o que está drástica, a gente vai acabar acontecendo. E, assim, sem querer achar vilões para isso, porque são mudanças climáticas, doenças que surgem, problemas de manejo, desconhecimento técnico do apicultor, tem vários fatores. Mas hoje, uma das coisas que tem causado e comprovado cientificamente e auxilia nessa redução é o uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos, sim. Os defensivos agrílicos. Os defensivos agrílicos, fertilizantes. É, porque cada hora está mudando o termo, né, agrotóxico, defensivo agrícola, mas vamos chamar de defensivo agrícola para não ficar tão agressivo, de repente, tóxico para quem trabalha nessa área. Mas isso a gente tem visto que tem promovido, e o sintoma é claro, de envenenamento. Uma das linhas que nós trabalhamos de pesquisa é com o efeito de agrotóxicos em abelhas. Certo. E realmente a gente vê que doses ambientalmente relevantes, que seriam essas doses, as doses que são aplicadas no campo, tá, e quando a gente prospecta isso para abelha, o que que promove? E a gente tem visto que realmente, assim, causa um dano muito sério, Rodrigo. Certo. Então, assim, de repente, quando você tem uma contaminação muito drástica, você chega na comércia e tem aquele monte de abelhas mortas na boca da caixa e algumas agonizando. Esse efeito direto de matar mesmo. De matar. Em uma dose... Alto. Relevante, tá. Relevante, tá. E mata. Às vezes, a gente não vê essa mortalidade, mas a gente começa a perceber que o enxame vai definhando. Então, nós fizemos alguns trabalhos aí com inseticida, com fungicida. E o que a gente observa, rapaz, que essas doses ambientalmente relevantes são coisas de microgramas ou nanogramas, tá, que a gente forneceu para os enxames, você acaba tendo alterações fisiológicas absurdas. Sim. Não mata, mas compromete funções biológicas importantes. Biológicas agressivas, que explicam por que que, às vezes, eu não vejo essa mortalidade na hora, mas eu vejo o enxame definhando. Porque, por exemplo, diminui a taxa reprodutiva? Rebunica a taxa reprodutiva. Tá. Um exemplo bem claro, a geleia real, ela é produto de duas glândulas, tá, que são localizadas na cabeça das abelhas operárias, cujas secreções misturadas dão origem de geleia real. O que acontece quando a gente dá um agrotóxico, um defensivo agrícola, em doses relevantes ambientalmente, para essas enxames? Acaba com a glândula. Entendi. A glândula não desenvolve, ou onde a parte secretora da glândula é reduzida drasticamente, e aí a geleia real é comprometida em qualidade, que é a base da nutrição da rainha. Então você afeta, compromete a rainha. O indivíduo reprodutor, que é a rainha. O indivíduo reprodutor, entendeu? Entendi. Outros defensivos agrícolas, eles afetam a mortalidade de cria. Então você não vê a abelha adulta morta, mas a abelha de cria vai morrendo e elas vão eliminando. Quer dizer, defensivo agrícola para mato, o famoso mata-mato, os herbicidas, também afetam a parte de desenvolvimento populacional do enxame. Não chegam a matar diretamente as abelhas, mas assim vão afetando. Então hoje, a gente tem estudado muito, não só nosso grupo, mas vários outros, né? Esses efeitos de doses ambientalmente relevantes, ou doses residuais que ficam no ambiente, e o que acabam promovendo os enxames. O que acaba justificando por que um enxame não desenvolve, são pequenas contaminações. E eu vi um agravante sobre isso, e é verdade que alguns agrotóxicos, alguns venenos, as abelhas sentem atração por eles e se expõem a situação que vai levá-las a algum comprometimento biológico? Eu não diria atração, eu diria que ele não repele. Ele não repele. É, é o contrário. Porque se ele está lá na flor, tem o néctar, tem o pólen, ela vai buscar o recurso para ela. Tá, e ela não se importa de estar ali. Ela não repele ela, então ela acaba coletando e levando esse alimento contaminado. Então ela se expõe porque aquilo simplesmente não causa nenhuma aversão a ela. Nenhuma aversão. E o mais agravante ainda, Rodrigo, é assim, que alguns desses defensivos agrícolas já foram proibidos nos Estados Unidos, foram proibidos na Europa, principalmente pela importância, principalmente na Europa, do efeito nas abelhas e que infelizmente nossas autoridades estão deixando, liberando e a gente está usando aqui, entendeu? E assim, eu espero que a gente não pague o preço disso, né? Porque uma coisa vai levando a outra. Então um defensivo agrícola, se ele não mata, mas enfraquece o enxame, favorece doenças que vão acabando, reduzindo a população. Então assim, acaba virando uma sequência de eventos que acabam ajudando nessa redução de população, nesse enfraquecimento. Muitos apicultores relatam mortalidade de apiários, entendeu? Próximos a culturas. Então isso aí, isso eu vou falar assim, quase que Brasil todo. Certo. E aí os danos são inevitáveis, né? A gente diminuir a produção dos produtos diretamente obtidos das abelhas, vai ter o efeito indireto, porque elas são essenciais para polinizar as culturas, tudo. Ah, e daqui a pouco. Para atrair prejuízo econômico e outros prejuízos para o ser humano e para a natureza, né? Isso, é. E aí nós falamos da apis, que é uma espécie exótica, mas nós nos esquecemos as nativas. Também são afetadas por esses agrotóxicos? Com certeza e muito mais, porque são mais sensíveis. Certo. Então às vezes a gente vê alguns estudos que estudam o efeito na apis, né? Quando algum defensivo é utilizado a campo e a gente esquece da mata nativa em volta. Certo. Que às vezes acaba indo por deriva, alguma contaminação e aí pode estar auxiliando até na redução da população de abelhas nativas também. O problema é sério. E aí o que falta, assim, que você avançou bastante? É diálogo, né? É saber como usar, quando usar, qual usar, entendeu? É o uso racional. Substituir por algumas coisas mais afáveis aí, né? Substituir por controle biológico. E ter o diálogo, né? Principalmente o diálogo, para que você consiga tentar coexistir. Isso que é a dificuldade. O que não pode é ficar utilizando sem se preocupar com o ambiente de uma forma geral. Ou seja, é um problema multifatorial ser resolvido. Na instância do produtor até a instância política mesmo. Isso. Certo. E nós estamos caminhando. Já teve bastante avanço aí nessa parte. O lado bom é esse, que tem uma luz no fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel. Muito bem. Muito esclarecedor. Quer fazer alguma consideração final para a gente encerrar com chave de ouro a entrevista aqui? Oxa, ó. O que eu queria falar é que quem está assistindo, assistindo essa entrevista, que perca o medo das abelhas. Ótimo. Tá, que a gente não tem que ter medo. Encontrou um enxame, não pense em lá jogar veneno para exterminar. A gente tem que ter o respeito. Como qualquer outro animal, a gente tem que ter o respeito. Então, encontrou, viu, tenta entrar em contato com alguém da prefeitura, da parte do ambiente ambiental da prefeitura. Tenta avisar o corpo de bombeiros. Praticamente toda cidade tem um apicultor. Tenta entrar em contato com esse apicultor para ela remover esse enxame de forma consciente. Então, a gente tem que tentar preservar ao máximo possível. Então, se eu ligar para o bombeiro, ele vai me auxiliar, ou outro órgão convidante, ele vai auxiliar a gente a lidar com as abelhas sem precisar matar elas. Sim, sem precisar. E jamais, jamais, sem o que é de proteção individual e sem o conhecimento técnico, ir mexer. Certo. E querer tacar uma pedra, e querer lá chegar perto de curiosidade. Não, deixa elas quietinhas lá. Respeita. Respeita. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, tá? Que aí a gente vai ter. E assim, quem gosta, quem acha muito bacana as abelhas, que procure estudar um pouquinho mais sobre elas. A hora que começar a estudar e ver o tão complexo que é a organização social delas, o tão bonito que é tudo que ela produz ali dentro, você vai começar a enxergar com outros olhos as abelhas e vai começar a entender a importância que ela tem para a parte econômica, para a parte ambiental, para a nossa sobrevivência no planeta. Eu acho que só com essa entrevista a gente já está enxergando ela com outros olhos. Nossa, que bom, estou contente. E eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso canal. Imagina. Toda a sua ajuda aí para fazer um lugar mais científico e mais racional. Por isso, se inscreva no nosso canal. Se gostou, dá aquele like assim no vídeo. Se não gostou, dá o like para baixo, não tem problema. Mas vamos refletir sobre esse assunto e vamos preservar as abelhas, que a gente tem já elementos suficientes aqui para chegar a essa conclusão da sua importância. Obrigado a todos. Obrigado, professor Ricardo. Eu que agradeço, senhor Rodrigo. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, professor Ricardo. E já estamos no papel. Nós estamos no papel. Obrigado.